Olá, queridos! O ensino de Jesus em Marcos 7 e 8 nos desafia a refletir sobre o que realmente importa na vida cristã. Jesus confrontou as tradições religiosas de sua época, mostrando que a verdadeira pureza não vem de rituais ou costumes externos, mas do coração. Ele deixou claro que o que contamina uma pessoa não é o que entra, mas é o que sai dela. Pensamentos, palavras e ações que revelam o estado interior de cada um. Essa mensagem é profundamente relevante para nós hoje. É fácil nos prender a tradições e regras e a hábitos que, embora importantes, podem nos desviar do verdadeiro propósito da fé, transformar o coração. Jesus nos lembra que o exterior não tem valor se o interior estiver corrompido, ou seja, a sua reforma, estilo de vida, só é válido se primeiro você experimentou o verdadeiro reavivamento. Antes de fazer, você precisa ser. Vemos isto na forma vívida do encontro de Jesus com a mulher cirofenícia. Ela não fazia parte do povo escolhido, mas a sua fé genuína tocou o coração de Jesus, que atendeu o seu pedido. Esse episódio nos ensina que a fé verdadeira transcende barreiras e preconceitos e que Deus está disposto a nos aceitar e abençoar quando nos aproximamos dele com um coração sincero. A cura do homem surdo e com dificuldades de fala também revela o desejo de Jesus de nos curar de dentro para fora. O homem foi levado até Jesus, que não o forçou a aceitar, mas com compaixão tocou nele e restaurou a sua saúde. No entanto, Jesus também se entristeceu com a incredulidade dos fariseus e com a lentidão dos discípulos em compreender a sua missão. Milagres e sinais, por si só, não são suficientes para transformar corações endurecidos. É necessário abrir o coração e permitir que o Espírito Santo opere em nós. Hoje, Jesus lhe chama a olhar para dentro de você mesmo. Será que estamos mais preocupados com o exterior, com rituais, tradições e aparências, do que com o estado do nosso coração? Que você permita que Jesus transforme o seu interior, lhe purificando de todo pecado e levando você a uma vida de verdadeira obediência e amor. Aceite esse chamado e permita que o Senhor faça uma obra profunda em sua vida de dentro para fora. Ora comigo, Pai querido, obrigado por estudar a lição da Escola Sabatina desta semana, baseada em Marcos, no capítulo 7 e 8. Louvado seja o teu nome, Pai, por estar transformando a nossa vida de dentro para fora. Nos ajuda a ser, antes de fazer, para que assim a nossa vida tenha significado e tudo o que fizermos seja para a glória e honra do teu nome. abençoa essa pessoa querida que ora comigo agora, que estudou a lição nesta semana conosco também, a família de cada um.